E aí carinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Muriama, bem-vindos aqui ao Neonard Muriama com o quadro... Retro, anos 60, 70 e 80. Hoje vamos falar de algumas coisas, inclusive, quem foi bocage. Então vamos lá, Manuel Maria Barbosa do bocage. Não é o bocage que aparece no Bom Dia São Paulo, tá? É o outro, é esse daqui, beleza? Quem é ele? Ele nasceu em Portugal, nascido em 15 de setembro de 1765 e falecendo em 1789. Quem foi esse sujeito em Portugal? Ele foi nada mais que um militar, né, que escrevia poemas, poemas e eróticos. E ele lançava esses poemas, imagina em 1700, você lançando poemas eróticos, né? O que aconteceu? Isso criou um boom na época que chegou até o Brasil. Como era um material de língua portuguesa de Portugal, era muito bem aceito aqui no Brasil. E nessa época de 1800, por aí, ficou muito famoso, famoso pra caramba. E aí, como um todo bom brasileiro, né, transformar isso em piada. Vai, Brasil! Adoro! Ele apareceu, na verdade, em 60. 1960, foi 70 e acabou desaparecendo em 1980. O que 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 aconteceu? Foi criado um personagem chamado Bokáge. Aí virou uma coisa que eu lembro que quando era pequenininho, era um molequito e eu não podia ler Bokáge. Eu tinha, naquela época, era um, nossa, é absurdo, ou o quê? É, não pode ser pra criança e tal. Meus irmãos liam. Então, às vezes, eu pegava escondido, né, pra ler. E as piadas do Bokáge eram, assim, na época, pesadas. Hoje em dia, criança fala essas piadinhas, né? E ainda acha sem graça. Mas, assim, aí com vocês, uma coisa, uma curiosidade, literatura do Bokáge. Nessa época, de 60 pra 70, apareceu piadas do Pasquim. O Pasquim, na verdade, era um personagem, vocês vão ver daqui, ó. E contava altas piadas. Nossa, eu lembro dos anos 70, quando eu via, eu adorava. Ele apareceu praticamente junto com o Fradinho, né, e os personagens que viajavam tudo em fio. Gente do céu, era muito divertido, as piadas eram, é, envolvia tudo que é proibido hoje. Envolvia tudo, tudo mesmo que se fosse lançado hoje, ia ser, ia dar coisa de cadeia. Porque era absurdo a coisa do Pasquim. E tinha um personagem chamado Fradinho. O que aconteceu? Esse Fradinho, ele é um frade, só que ele era muito, muito filho da mãe. Ele acabava com as pessoas, ele zoava, ele tirava sarro, ele era... Nossa! Essa, te contar, é, esse personagem é o chamado bullying de hoje, né? Vamos um pouquinho mais pra frente. Época de 80 pra 90, onde apareceram, nada mais que quadrinhos da Angélica. Do Faustão e Sérgio Malandro. O do Sérgio Malandro, o que que acontece? Mas, existiu na década de 60, um quadrinhos que era de um ator, o pessoal mais velho vai saber, Jerry Lewis. E existia um quadrinhos de desenho animado. Aí, o que que aconteceu? Eles pegaram o mesmo personagem de Jerry Lewis e colocaram como se fosse o Sérgio Malandro. Assim, não eram as mesmas histórias, né? Mas, o personagem, eles simplesmente copiaram. Na década de 70, existia um termo, como a gente tá falando sobre revistas, né? Que um termo que aparecia várias propagandas das revistas falando Cuidado com o Bocomoco! O que era Bocomoco naquela época? Simplesmente, o Cafona, o Quadrado, né? Até Quadrado, hoje, já saiu fora de moda, né? Se fala também, os Cocuxinha, e coisas assim. Então, Bocomoco era a forma que chamavam as pessoas cafonas. E tá aí, essa matéria que saía, né? Cuidado com o Bocomoco! Isso foi do Guaraná Antártica. É uma campanha deles que deu o que falar. E, por que pareça, o garoto propaganda era quem? O guarda-juju! Novinho! Na década de 70, até, se eu me engano, 90, existia um jornal que chamava Notícias Populares. O que acontecia? A loira do banheiro apareceu por causa do Notícias Populares, né? Nessa história eu já contei pra vocês de como surgiu a loira do banheiro. O Bebê Diabo também, né? Que eu contei sobre isso, né? E, o que eles traziam? Tudo que era absurdo. Então, a maioria da... O que tinha desenho, né? Na matéria, era mentira, né? Porque eles não tinham foto, não tinham Photoshop naquela época. Porque, pra quem não sabe, né? O computador nem existia nessa época. Então, muito menos o Photoshop. Então, era tudo desenho. Pra fazer alguma coisa que era inventada, eles desenhavam. E o que acontecia? Era um jornal que tinha, assim, como tema, né? Um que marcou muito era... A sogra pegou a mandioca e enfiou no gelro. Aí vem uma frase embaixo. É isso mesmo que vocês estão imaginando. E eram umas coisas, assim, absurdas. E saiam coisas, assim, que não apareciam na TV. Eram proibidas naquela época. Olha que os anos 80 e 90 apareciam coisas que até Deus duvida. E no Notícias Populares apareciam. Coisas que eram proibidas na época aparecer na TV. Então, gente, imagina. No Notícias Populares deu o que falar. Criou muitas lendas. Muitas mesmo. Não foi só a loira no banheiro e o bebê diabo. Teve várias lendas que existem hoje no Brasil. Foram criadas pelo Notícias Populares. É um jornal que eu gostava muito de ler. Inclusive, o cinema. Gente, o que aparecia em cartão? Não aparecia tipo, ah, vai passar Superman. Não. Aparecia o gozo alucinante do Jumento Celestino. Era só filmes de porno chachada, porno erótico, né? Que passavam, tipo, um cine saci e coisa tal. Que apareciam. Os cinemas normais não tinha. Tá isso aí, galerinha. Obrigado. Vamos ver se eu faço mais desse quadro. O pessoal pede bastante, né? E eu acabo não fazendo, né? Mas agora eu prometo fazer mais, tá bom? Falou. Um abração, um beijão e fui. Tchau. Tchau.